O Zanes é pique falido no mestre. Cara, é e não é, tá ligado? É e não é, depende do jogador demais, velho. Eu falo muito disso às vezes, só que não entra na cabeça de alguns jogadores. Realmente tem meta, tem. O Zanes, nessa última atualização, ele tá melhor do que nunca, tá ligado? Ele ficou realmente melhor, isso é fato. Porém, ele ainda é um herói muito complicado pra o ranks mais alto, não digo nem mestre, mas eu digo já o patamar do top 100 pra conquistador. Porque, o que acontece nesses ranks? Geralmente os jogadores, as equipes, fazem com que a partida termine muito rápido, não dando tempo de heróis que precisam destacar, crescer, crescerem. As partidas acabam com 10, 11 minutos, tá ligado? No caso dos Zanes, eles fazem de tudo pra não dar eliminações que possam favorecer ele, tá ligado? Até porque as partidas não tem tantas kills como de rank mais baixo. Tem rank mais baixo, tem um cara só matar 20, matar 30. Agora, nos ranks altos, você não vê ninguém matando mais de 10, é raro, tá ligado? As kills são poucas. Então, isso complica um pouco pros Zanes. Agora, rank baixo é desgraça, o povo sai se matando, não leva o objetivo. A partida fica prolongando. Bate 30 minutos do jogo. 30 minutos do jogo, o Zanes já tá com 30 kills, 30 assistências. Jardim vai comer, filho. Já vai ter a frente, porque sua beleza me cega. Ixi, Maria, é a medusa. Vamos ver. Heróis que não podem ser fishpiki. Heróis que não podem ser fishpiki. Cara, os heróis que não podem ser fishpiki. Da atualização que é Pika e Oban, tá ligado? Esses são obrigatórios Ser Pika Tipo, se ficar o Fronitino Open, Pika Se ficar o... Deixa eu ver Euzo, vou ficar também, tá ligado? Agora tem um porém, atualizações mudam Meta muda, heróis são alterados Então o que pode acontecer? O que pode acontecer É que um herói que é meta hoje Pode não ser meta amanhã E pegar ele de cara pode ser suicídio Tipo, pegar um até um ano de cara Pegar um euzo de cara Dependendo da situação lá na frente É suicídio Mas quais são os heróis que geralmente sempre É banimento, é banimento não Sempre é complicado você pegar de primeiro pique Porque independente da situação Ele pode ser muito alterado Batman é bem complicado Primeiro pique, os caras podem responder Com equipe muito tanque Ele não vai conseguir kills iniciais e vai ficar fraco Murad também, Murad pelo amor de Deus Se o Murad for o primeiro pique Que os caras podem alterar Não pegando equipe tanque Mas pegando tanque sim Mas pegando heróis que além de tancar Caltera ele, tá ligado? Tipo, um coringa da vida, véi Aí complica a vida dele também Olha o pau quebrando Esperando a oportunidade Você attaço o meu quebrou Tem uma razão de parâmetros Amanhã vai passar o meu estado Faça isso E ela vai passar oWeb E a verdade É difícil Me atende No outro E agora Voce Polo O inimigo foi derrotado. A vitória é para os bolos. A vitória é para a vitória. O inimigo foi derrotado. O inimigo foi derrotado. Eu vou deixar cair, deixe cair pra cima. Pronto, bora levar aqui rapidão. Pegar a botinha e cair fora. Opa, tem blue aqui, eu gostei muito disso. Já sei, lindo! Caralho, maluco! Vou ver se tem Red, pai. Tem não. Temos de volta e eu vou no Wilson. É, pelo menos eu tirei o mago de jogo, galera Não foi tão ruim morrer agora Morri, matei o mago e causei dano nos restantes, né Então tá show O legal mesmo aqui é pegar uma kill antes de me ser esse dragon, né, cara Tem que vir mais alguém aqui, velho Eu não vou ter dano pra levar tão rápido Tá desgraça Tá dano do cabrunco todo, meu Deus do céu, nossa senhora Como cabrunco crash causa tanto dano, velho A desgraça só tem uma faquinha, velho Tá afim do cranco Aí eu vi ele sozinho, eu pensei, vou descer a desgraça nesse atário Deixa ele vir Chegou no mato, eu louco no pescoço dele Não dá não, maluco Tá louco, o maluco é brabo, velho O inimigo já tá esperando pelo dano dele O famoso main Jeff, você é louco, cara Peguei-o, não vou 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 Ah, eu descer desgraça nesse maluco Ele não sabe a desgraça que o espera, que não saber, era eu, bicho Meu Deus, esse Coringa zoado aqui é esse Coringa, hein O bebê é para o poder de conversar, velho. Tudo canso, velho. Cala a boca, velho. Na moralzinha mesmo, é tudo que eu peço, velho. Agora pega esse filho da mãe. Uta agora sua kenga. Uta agora, caralho. Vá, Ute. Vá, Ute. Apenas você. Tanto você. Vá, Ute. Resulta. Olhe para um melhor futuro. Sim! Opa! Você já tem o seu coração que é? Pensa o seu coração. Sabe-me! Ainda não é o pior! Não é o pior! O pior é que o Senhor não pode ter sido para o Senhor! Não! Lá eu, só para minha família, eu tenho que ter sido um anjo de Deus! Eu tenho que ir para o Senhor! Você deve ter sido para o Senhor! Eu tenho que ir para o Senhor! Não, não, não! Não, não! Certo! Eu pergunto! e aí eu tô indo aqui mas é desespero eu gastei tudo que eu tinha naquela desgraça é que foi eu fui eu e o like dele não descia e tá com esse barro do véio tá fim do tranco não esse é brabo velho e eu batei meu amor lá fica aí não eu não já matei três eu vou fazer esse quadro aqui o quadro aqui o maluco é brabo estada você está doido vai lá aberta nego vai perto que você toma você está doido olha o pau vai comer eu não vou não para cima daquele homem mais tô traumatizada que é isso eu não pegar aqui embaixo logo velho pegar meu look o que que nós pode tentar passar direto por todo mundo para pegar esse grupo ele deve estar porque eu já peguei dois deles aí ele deve estar com o palmo não está tá bem cara ele perdeu ali mas não não cara velho e aí e aí eu ia para cima mas eu vi a galerinha ali o bondo da maravilha desistir 27 segundos para ela vai ser que eu tenho ouin halla vai o ui rapaz o opa isso é tudo isso é tudo eu pergunto mais uma vez pra vocês isso é tudo pois é pouco viu pois meus anos só lá parceiro e e eu sou e eu sou eu aqui filho do cabronco lapada na papada vem a desgraça agora nós eu venha filho do canso você não tem última não né eu tô ligado você gastou ele tá filho do cabronco tá bolado tá brabo o maluco quebrava junto a luta doente eita desgraça corre tá cabo que eu consegui desse jeito aqui ó prendi o coelho que eu fiquei até calado com medo de tomar uma rita desgraça eu olhei correndo atrás do cara ele batendo correndo da cena tentando bater ali o mago do senhor dos anéis lá o mago branco qual é velho foi barrigado eu já tava com o trancado na hora do que o creche eu tô ali eu pensei que deu fudeu de vez agora mano mas não não é que deu bom meu bom cara maravilha de ser eu morro filho ó dá para pegar o capeta ali velho eu sei que nada de deus mãe escutava falando negócio desse aqui eu vou tomar pouca sandaiada ela mandou uma sandéia teleguiada lá de são paulo que você disse não tem erro não vou levar aquele gerinho bora bora que os anos agora que tá imortal não passei lá o live do bicho como é que tá build tá linda maravilhosa assim esses anos aqui não para nem se botar cinco herói aí contra ele afirmaria e já tá com os tec até a gota avançar aqui mas não que vou pegar o passarinho pronto tá sempre não sei quatro cara lá em cima cinco tá todo mundo lá em cima galera todo mundo lá em cima não perderam o jogo a primeira torre vou levar sem drag e a próxima eu solto aí pronto perderam o jogo lá viu soltei ele aqui eu vou deixar os caras lá no tf se matando para aproveitar e ganhar o jogo eles já perderam porque tem mais deles lá eu sou vai tentar voltar só que não vai dar tempo para ele não não vai ficar aí o maluco vem a coquinha sua puta você tá achando que você é quem não vem a parceira não vem não vem não vem não eu parei de bater quase que deu ai quase que deu velho foi por pouco cara porra eu dei uma paradinha de bater ali para usar uma skill cara mó vacilo meu cara não é quase que deu bom em quase que deu bom ou pouco menos e tá bom pau quebrado é o meu deus tudo que eu peço é a oportunidade de chegar naquela treta o meu deus se eu tiver saúde eu ia para cima daquele cara eu vou correr atrás daquele mago ali eu só enganei ele achando que eu ia fugir para que que a pele achar assim tá saiba o cara correu tá ligado o pulitar vhado vh eu vou ter o olhinhas aqui é puxar a terceira marx ou a primeira em que o puxar a terceira marxa quando eu cheguei perto dele a quarta marxa membreou para ser qual criteriajo que já foi bravo finalzinho né botei lá a quarta marcha quando foi a quarta marcha não pra ele não Muralha agora Jeff beleza Leandro vou meter um Muralha de bolado aí